Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Tem um bala no meu blanco. Ao mostrar o quão cuzão pode ser esse lance dessa patrulha bizarra aí. É, como unilateral ela é. Vamos tomar esse gin aí? Esse gin com tônica? Vamos lá. Eu quero experimentar, eu fiquei curioso, mano. Confesso que eu nunca tomei. Mas tem tônica? Não sei. Eu acho que é lá dentro. É, porque esse é o gin. Vocês falaram, o que você quer beber? Eu falei. Essa amarela ali é tônica, eu acho. É? Eu acho que é. Eu vou pegar, então. Vai perguntando pra vocês. Ah, tem tônica aqui, meu irmão. Caralho, cara. Boa. Vocês perguntaram, o que você quer beber? Eu falei gin com tônica. Por quê? Porque eu não sei beber e gin com tônica é leve. É bebida de mulher. Quero saber se tu trouxe o charuto, porra. Tem um charutão aqui, já já. Já já eu vou abrir pra nós fumar, beleza? Já já. Caralho, eu acho que ele não trouxe o charuto. Já já. O que é o charuto? O que é o charuto? Vocês querem saber? Sei lá, eu quero primeiro encher meu copo aqui. Quando você acorda de manhã, o que você come no café da manhã? Essa é uma pergunta um pouco particular, cara. Eu não sei se eu vou responder. Cuide curioso, fala pra ele. É uma pergunta particular. Essa eu não... Eu acho que não. Essa é muito... Eu posso responder? Não, não. Eu respondo essa pergunta. Por favor. Por favor. A galera quer saber. Mas eu respondo na presença da minha equipe de advogados. Pode ser? Ok, tá bom. Vamos esperar aqui. Chama os advogados do Rio de Janeiro. Por favor, doutor. Se puder mandar a equipe de advogados aqui pro Flow Podcast, eu respondo essa pergunta que eles me fizeram. Tá certo? Tô no aguardo. Beleza. Cara, toda vez que a gente conversa com um comediante aqui, eles geralmente falam bem pra caralho de tu, que tu tá aí dentro do começo. Eu pago eles. Eu chantagei. Eu chantagei. Eu chantagei. Você só vai no meu programa, você fala bem de mim. É uma chantagem que eu faço. Chegou minha equipe de advogados aí, você pode entrar. Uma boa equipe de advogados. Você pode entrar. Não, pode entrar aqui. Olá, boa noite. Fiquem perto do Danilo. Boa noite, tudo bem? Tem cadeira pra minha equipe? Tem cadeira? Cara, tem um sofá ali, ó. Tem um banquinho. Não, não, não. Arrasta pra cá, por favor. Elas vão acompanhar. Tá. Vamos pôr aí. Isso, por favor. Todas as doutoras aqui. Esse aqui eu posso tirar ou vai dar? Vai dar minha, tá dizendo? Ai, caralho. Ok. Cara, você. Por que tu não avisou que tua equipe era tão grande, cara? Pois é, cara. Eu não sabia que eu ia precisar acionar a minha equipe. Eu achei que ia ser perguntas amigáveis e você me veio com essa. Pode chegar aqui mais perto do mundo. Eu queria saber se eu posso perguntar pro Danilo o que ele come no café da manhã normalmente. Olá, sejam bem-vindas aí. Como é que é o nome das tuas advogadas? Essa aqui é a doutora Cátia, essa aqui é a doutora Vanessa, essa aqui é a doutora Cris e essa aqui é a doutora Alexandra, não é? Exatamente, a gente já vai... Tu acabou de inventar esses no América? Vai trazendo, vai trazendo, vai tentando colocar por aí. Não, não, são do meu escritório de advocacia. Tá. E é o seguinte, se puder juntar as cadeiras lá, eles estão fazendo algumas perguntas comprometedoras pra mim, tá certo? Eu gostaria muito que vocês... Enfim... Por favor, por favor, por favor, pode sentar, obrigado. Pode distribuir a escadeira aí. Vai trazendo a escadeira aí. Claro. Não, eu tô com um pouco... Exatamente, por favor. Só no sol do porra. E olha lá, quando ele fica assim na presença de advogados... Isso, fica tranquilo aí. Senta aí, Ed. Fica à vontade. Olha, eu quero dizer que a doutora Cris e a doutora Vanessa são uma das maiores juristas hoje no Brasil. E eu tenho o prazer e a alegria que elas estão comigo aí, sempre. Eu preciso de uma equipe de advogado grande. Pode sentar aqui, obrigado. Entendi. Afinal, né, Danilo, sempre entra em polêmica. É, o Danilo é foda, ele tem esse lance de polêmica. Exatamente, então... Isso. Pô, a culpa é do monarque. Pois é, a gente tem que assinar alguma coisa? Como que é? A gente pode continuar com isso? Não, elas só vão aqui e tá certificando... Ficaremos bem atentas. Tá. Ok, por favor. A gente vai já até mencionar aqui se vocês vão serem atuados ou não. Sim, senhora. Quero dizer que a doutora Cris, ela é uma das maiores advogadas do Brasil, mas intelectual jurista. Você vê que ela usa até óculos. Tá vendo? Parece muito inteligente mesmo, dá pra ver. Certo. Olha, eu quero pedir desculpa a vocês por ter que assinar vocês um sábado à noite pra estar aqui, tá certo? Então, mas agora tu vai ter que refazer a pergunta, então. Vamos lá, pergunta. Tá. Tá bem. Nada. É, arranja mais, cadê mais uma? Isso. Tá trazendo? É, qualquer coisa... É. Tá. Obrigado, obrigado por impor a ordem aqui, doutora. Obrigado, doutora. Obrigado. Ele vai buscar lá um negocinho pra tu sentar. Então, agora você pode responder o que você come no café da manhã? Pois é, vocês acham que eu devo responder essa pergunta? É um pouco agressiva, o tom que ele perguntou. Quero saber agora! É um pouco invasiva, certo? Uma coisa é o Danilo artista, outra coisa é o Danilo vida particular. Eu acho que tu tá perguntando umas coisas muito pessoais, né? Mas se o Danilo não se sentir constrangido... Ok. O que que tu acha? Eu, tudo bem, eu vou responder, eu como panquecas. Tu come panquecas? Isso. Panqueca? Eu adoro panqueca, mano. Panqueca e bacon, eu adoro. Quer um gin, doutora? Tá bom, eu vou arrumar um copo pra tu.